Campanha Estudo no Exterior Gente, eu vou explicar pra vocês porque eu terei que fazer o curso de idiomas Sim, eu vou precisar ter que fazer esse curso de idiomas porque será importantíssimo para não só a leitura Mas também a pesquisa e a atualização também da área profissional e também da área de pesquisa que eu me entornarei Então você já sabe como é isso E para você contribuir, você pode dar alguns presentes na live Você pode também contribuir, seja financeiramente que você pode falar comigo no direct Ou se for de outra forma também no direct Falando que na live é só presente o mesmo, viu? Então agora você já sabe Então ajudem